salve salve galerinha vamos retomar aí o vídeo que eu tô devendo a vocês há muito tempo é a finalização do vídeo do motorzinho da cg 125 99 já vou pedindo aí pra vocês deixa o like compartilha e quem não se inscreveu ainda se inscreve no canal me segue lá nas redes sociais para não tá perdendo nada sobre o canal e tá tendo aí um contato mais próximo com a gente aí do canal beleza coloca aí um pouquinho de silicone lá naquela região que eu coloquei sempre na junção como manda o mano o manual e vamos colocar junto espero que vocês gostem também desse tipo de vídeo que a oficina tava muito movimentada e infelizmente eu não pude fazer o vídeo narrando da forma que vocês gostam reposicionando a câmera pra pegar aí uma posição melhor aí pra tá mostrando pra vocês um ângulo mais favorável eu poderia ter cortado essa parte também mas preferir deixar camisa com pistão e anéis já todos bem posicionado eu não sei se vocês repararam mas tem um prisioneiro que foi colocado foi feito rosca e infelizmente não deu pra deixar 100% alinhado aí a camisa entrou com um pouco de dificuldade mas nada que fosse prejudicar a qualidade do serviço no final foi preciso dar uns tapinhas mas como eu disse nada que fosse prejudicar o sistema lembre-se sempre de alinhar direitinho o pino do pistão com a cabeça do pistão porque aí o pino vai entrar sem dificuldade nenhuma e você não vai precisar bater outra que nem pode bater nesse pino você tá pensando em bater você pode repensar esses conceitos porque é um pino que tem uma folga mínima e ele vai entrar sem dificuldade nenhuma porque ele tem que rodar dentro da da cabeça da biela então ele tem que entrar livremente trava e trava no lugar bonitinho lembre-se de proteger como eu protegi pra não tá acabar aí fazendo com que a trava pule e caia pra dentro do motor vejam antes de criticar aí eu coloquei primeiro o pistão certinho dentro da camisa pra poder dar uns tapinhas em cima porque como eu falei o prisioneiro tava aprendendo e a camisa não tava descendo de forma livre lembre-se também de colocar os guias nesse caso aí peguei a chave de fenda também pra posicionar os braços oscilantes junta de cabeçote junta de cabeçote lembre-se sempre de deixar a superfície bem limpa livre de óleo ou graxa pra evitar o calço hidráulico e evitar com que o seu motor acabe vazando devido a um calço hidráulico e trazer algum problema pra depois guias lembrem-se de colocar os guias e como eu falei pra vocês o vídeo saiu dessa forma porque a oficina estava muito movimentada nessa época e não teve como eu fazer o vídeo da forma correta eu acho que era fazer no ato e já no ato narrar o que eu tava fazendo cabeçote já devidamente retificado certo esmerilhadas válvulas válvulas novas retentores novos sim galera eu falei de uma rusca que foi feita mas uma que eu fiz as outras três foram feitas em outro lugar pra não cai dentro do motor para a parte de baixo porém ela é um pouco chatinha de você recuperar ali sem ter que tirar o cabeçote do lugar usar a chave v12 pra fixar no lugar só pra prender o cabeçote certo dar o famoso pré aperto no caso não é reaperto tomara que fique tudo certinho e que o áudio que eu gravei seja bem esclarecedor pra vocês parafuso lá pegar o parafuso haste que segura o eixo dos braços oscilantes aperto como vocês sempre pediram pra fazer com o torquímetro vai ser feito com o torquímetro devidamente são no caso eu coloquei 3 kg em cada parafuso mas a ronda especifica bem menos que isso especifica entre 2 kg e 200 2 kg e 800 mas eu coloquei 3 kg porque é uma preferência minha depois vou estar trazendo aí galera uma aula pra vocês de como usar o torquímetro certo a forma correta de usar o torquímetro e os tipos de torquímetro disponíveis no mercado aí quais deles são os melhores e quais são os piores pra você estar usando na sua oficina esse meu é muito bom porém ele não marca quilo ele marca newton metro por polegada quadrada e marca libra por pés ele não marca metro quadrado ou não marca quilograma por metro porém eu tinha um também que era ele marcava nas 3 unidades de medida ele tanto marcava libra como marcava quilograma e marcava outro negócio lá só que eu não sei o nome reparem os estalos esse outro parafuso infelizmente meu torquímetro não vai entrar ali pra pegar o parafuso não tem como não tem como fazer o aperto com o torquímetro da forma certa com o torquímetro sem nenhuma fricção sem nenhum impedimento vamos colocar agora as varetas varetinhas novas certo? não é mais as velhas são varetinhas novas para evitar folga para evitar barulho e no final também galera tem é tem o motor funcionando certo? tem todo o procedimento do da colocação lá da colocação não da instalação no chassi e também do funcionamento do motor espero que vocês olhem cheguem até o final do vídeo para estar aproveitando aí esse restinho de montagem por completo depois vou juntar todos os vídeos e vou colocar um vídeo só é no canal porque tem gente que prefere é tem uma galera que prefere que eu seja o vídeo inteiro não cortado assim dessa forma que eu coloquei tá aí duas varetinhas novas comando de válvulas fixa direitinho comando de válvulas lá na na cabeça da vareta que é pra não tá ocorrendo aí nenhum erro como eu sempre falo nos meus vídeos é desmontar e montar o motor é muito fácil o difícil é você tá sempre atento a desgaste é tá sempre de olho em algum detalhe ou outro assim que é mais minucioso como pra tirar um barulho você tem que ter muita atenção em desgaste de enrolamento desgaste de eixos é até a pressão da bomba de óleo também influencia em barulho também aí você tem que ficar bem atento pra fixar a o comando de válvula só vocês sabem são três parafusos são iguais os parafusos do estrivo como muita gente pensa e acaba colocando o parafuso do estrivo para segurar o comando torqueado tudo direitinho tudo bonitinho esses parafusos de cima galera são 22nm certo ou 2.2 kg de força foi tudo torqueado bonitinho eu cortei aí um pedaço aí sem querer um pedaço que não deveria ter cortado mas acabei cortando o óleo primeira montagem o ideal é que você coloque por cima dessa forma que eu vou colocar o óleo porque o óleo já vai descer já vai lubrificar todo o comando de válvula para poder ficar decantado no cárter do motor também se você não quiser colocar tudo por cima você coloca uma boa parte por cima para lubrificar tudo e depois você põe o restante pelo a fissura da vareta mas eu particularmente primeira montagem do motor eu faço dessa forma 15 minutos de vídeo para terminar um segmento era para ter feito com bem menos tempo porém como eu falei para vocês né não era aí o o cenário ideal para mim que está gravando esse vídeo para vocês porque a oficina estava movimentada tinha muita gente conversando e tinha ajudante tinha dono de moto consertando moto muito carro passando na rua próximo passo agora colocar a tampa de válvulas devidamente no lugar e espero que vocês aproveitem a instalação do chassi e aí 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí